Música Olá meus irmãos, pais do Senhor, é um prazer ter a sua participação mais uma vez conosco no programa Conexão Teológica, hoje eu tenho a participação do nosso professor, que é o nosso companheiro de bancada Professor Joás, muito obrigado por sempre estar aqui conosco Hoje nós temos a participação especial do Matheus Línica, que veio nos abençoar aqui hoje com a sua participação Seja bem-vindo Eu agradeço o convite, Thiago Hoje nós temos um assunto, irmãos, de suma importância, para poder refletirmos aqui, nós três, juntamente com você aí que nos acompanha de casa, nós vamos falar sobre o fenômeno dos desigrejados Possivelmente você já tenha ouvido falar dessa expressão, possivelmente você já deve ter lido alguma coisa ou visto alguma matéria sobre o tema e nós vamos refletir hoje sobre a importância da igreja A igreja exerce alguma importância? Para que eu vou à igreja? Se eu deixar hoje de ir à igreja? Qual o prejuízo que isso me traz? Então nós vamos fazer essa reflexão hoje sobre essa debandada das pessoas da igreja Por que as pessoas estão abandonando tanto assim a igreja? Eu vou começar levantando uma questão aqui Existe, professor Joás Inácio, você acredita na ideia de um evangélico não praticante? Nossa, Deus Evangélico não praticante Imagina, qual a sua profissão? Eu sou mecânico Mecânico não praticante Desentregado Não existe nada não praticante É porque a ideia que se tem de algo não praticante, por exemplo Antigamente a gente ouvia muito a expressão de um católico não praticante É a ideia de um católico que nasceu numa família católica Mas ele nunca foi à igreja, nunca fez as expressões de fé E talvez quando a gente fala, Mateus, sobre um evangélico não praticante É essa mesma ideia De alguém que nasceu num ambiente evangélico Os pais são evangélicos Mas essa pessoa nunca confessou a Cristo Mas ele acha que é evangélico porque nasceu num berço De alguém que é evangélico O que você acha dessa ideia? Eu acho que é, como o Joás disse, meio que impossível Você ser algo e não ser ao mesmo tempo Ser evangélico está totalmente incumbido É envolvido no meio da sociedade evangélica Da comunidade evangélica E exercendo os seus exercícios Que é indo à igreja Praticando a palavra de Deus Praticando a comunhão, a oração E tudo aquilo que envolve o evangelicalismo brasileiro Dizer que é evangélico não praticante É não praticar o que o evangélico faz Mas, como o Joás disse, é como se fosse um mecânico desempregado Portanto, não evangélico, não mecânico Não nada se você não pratica Para você que está em casa nos ouvindo Nós estamos debatendo sobre esse tema E há pelo menos dois grupos de pessoas Que nós podemos identificar como desigrejados O primeiro grupo que eu gostaria de pontuar E esclarecer para você que nos ouve em casa É que existem muitas pessoas que se decepcionaram com a igreja Então, pessoas que abandonaram a igreja Porque foram decepcionadas aqui, de alguma forma Chegaram aqui, se sentiram exploradas Chegaram aqui, se sentiram que aquilo que elas A ideia que compraram de igreja Que venderam para ela, de fato, aqui dentro Não era essa ideia de igreja Então, de alguma maneira, se decepcionaram Portanto, abandonaram a igreja Então, se denominam desigrejados Outro grupo é o grupo que, de fato, é anti-igreja O grupo que defende a ideia de Não a igreja é institucionalizada Que Cristo não instituiu essa igreja Que quem constituiu essa igreja foi Constantino E, portanto, essa ideia de igreja que nós temos hoje Ela é uma ideia errônea, falsa Uma ideia que não vinga de igreja Então, é sobre isso aqui que nós estamos discutindo E eu vou perguntar para os meus participantes aqui Há uma importância, Matheus, de nós estarmos na igreja? Absolutamente O exercício de igreja A função de ser igreja É extremamente relevante Não só para o indivíduo Mas, principalmente, para a sociedade Que a igreja está contida A ideia de que eu posso ser igreja na minha casa Eu posso ser igreja sozinho É absolutamente errônea e ante as escrituras Nós vemos, como o texto de Hebreus 10, 25 Que nós não devemos abandonar a tradição De reunirmos como igreja A igreja tem essa função, né? Jesus deixou algumas organizações Algumas palavras que davam esse sentido de organização Jesus deixou mandamentos de batismo Mandamentos de santa ceia Jesus deixou ordens para ir pelo mundo e fazer discípulo Então, essas coisas, essas ordens Requer o mínimo de organização Para que isso aconteça de fato Evangelizar, batizar Estar em comunhão Então, essas pessoas que levantam bandeira contra a igreja Elas estão levantando bandeira contra a organização de fato A institucionalização da igreja E eu, particularmente, acredito Que o problema desses anti-igreja Não é nem quanto a organização Mas é com a submissão de verdade Aqueles que se revoltam contra a organização Estão dando um tiro no pé Porque, por mais que eles Sejam subversivos à organização Na medida de que o movimento deles vão crescendo Eles precisam se organizar também A pessoa que destacar no meio da congregação Vai ser o líder Aquele que fazer uma função melhor Vai ser separado Então, qualquer coisa que nós formos fazer Requer um mínimo de organização Pelo menos é o que se espera É o que se espera A não ser que sejam algumas bagunças Que nós vemos por aí Então, na minha concepção Esse problema de anti-igreja Não é nem quanto a organização Mas o problema deles é a submissão de fato Eles não conseguem estar debaixo da autoridade de alguém Professor, mas se eu sou a igreja Por que eu devo ir à igreja? Se a igreja sou eu? É porque tem coisas que você precisa Que só podem vir do outro Você não recebe direto de Deus Por revelação Deus fez com que funcionasse assim Eu preciso de você Você precisa de mim Para a gente crescer junto Não foi Constantino que edificou a igreja Olha Mateus 16 Sobre a declaração de Pedro De que ele é o Cristo Filho do Deus vivo Sobre essa declaração Sobre essa rocha Edificarei a minha igreja Então a igreja é de Cristo E foi ele que fundou E ele deu os parâmetros Ele colocou as bases da fundação Ele foi Jesus que instituiu A igreja Foi Jesus que ordenou a igreja se reunir Pelo menos periodicamente Fazer isso periodicamente Para falar da fé Para compartilhar da fé Foi ele que falou que a igreja tem que praticar A disciplina dos faltosos Foi ele que instituiu Mateus 18 Então todas essas práticas da instituição Igreja Foram colocadas pelo próprio Cristo Pelo próprio fundador da igreja Então não faz sentido Essa igreja de um só Essa ideia de que a igreja sou eu Não está de tudo errado Mas também não está de tudo certo Justamente por causa disso Existem muitas pessoas que estão sendo pastoreadas Por pastores no Youtube A pessoa não vem mais numa igreja Ela não tem mais um pastor presente Então a pessoa decidiu ficar em casa Sendo pastoreada por um pastor Que ela não conhece pessoalmente Justamente porque algumas pessoas Foram decepcionadas com a igreja A gente precisa levar em consideração também Essas pessoas que se afastaram da igreja Justamente porque foram decepcionadas Nós comentávamos aqui Sobre a ideia do peso e da influência Do neopentecostalismo Nessa debandada da igreja Fazendo promessas que a Bíblia não garante Que a Bíblia não faz Fazendo promessas para as pessoas E quando essas promessas não se cumprem As pessoas se frustram na fé E abandonam a igreja Como se toda a igreja fosse irresponsável Como algumas igrejas que a gente vê hoje Com essas profetadas Eu acredito que o movimento neopentecostal Tem a sua parcela de responsabilidade maior No crescimento do movimento dos desigrejados Nós vemos no último censo Que o número dos evangélicos Está chegando a quase 60 milhões E o número desses desigrejados Eles correspondem a 20% desses Que se dizem evangélicos Ou seja, está em crescimento Nós estávamos comentando Que se esse movimento é considerado igreja É a igreja que mais cresce no Brasil E justamente porque Levando em consideração As queixas e as razões De quem saiu por ofensa Essas pessoas foram atraídas Para a igreja com oferta mentirosa Venha que Deus vai te dar Venha que você vai receber É feito uma remessa de promessa Para essa gente E que eles vão acreditando na promessa E que são quase impossíveis de se cumprir Então eles ficam decepcionados Com o Deus que foi apresentado para eles Então eu estou decepcionado com Deus Não vou mais à igreja Estou decepcionado com a igreja Vou ficar em casa Parte disso Algumas pessoas consideram justificáveis Eu acho que nós não podemos considerar justificáveis Por mais que essas pessoas estejam Tristes com a igreja Decepcionadas com a organização A recomendação muitas vezes por nós foi dada Como que se uma pessoa aceita a Cristo Ela deve procurar uma igreja mais próxima de sua casa Talvez seja por isso Que muitas das pessoas foram e se decepcionaram Hoje a recomendação ideal seria Não procure uma igreja mais próxima da sua casa Procure uma igreja mais próxima da Bíblia Porque uma igreja bíblica não decepciona Jesus não decepciona ninguém Não tem como uma pessoa se decepcionar com um ser perfeito Então a recomendação para essas pessoas Que estão decepcionadas com a igreja Que estão tristes com o sistema organizacional Não é Deixe de ir à igreja Mas procure outra igreja mais próxima da Bíblia Procure outra igreja mais bíblica Que você vai encontrar Jesus lá Com esse grande número de igrejas, por exemplo, que a gente tem hoje Não vai na igreja quem não quer Se o problema das pessoas é de fato a hierarquia A ideia de não obediência De não submeter um pastor a um sistema Tem igreja para todos os gostos Hoje não justifica alguém ficar em casa Se não é justificável, por exemplo É pelo menos aceitável, professor Alguns argumentos de pessoas que se afastam da igreja Sim, aceitável sim Não é justificável, mas aceitável Muitos desses questionamentos que são apontados são justos Há uma... Como em toda instituição Em todo sistema organizacional Há problemas E problemas graves De relacionamento E se o motivo para eu ser igreja É relacionamento Então Talvez Esses pontos deveriam ser observados Com mais cuidado Pelas lideranças das igrejas Muitos pontos foram Ressaltados aí Mas Assim Pelo menos dois Ficou muito evidente Desses desigrejados Tem aquele grupo que é Que conhece Que recebeu uma parcela boa Da verdade da Bíblia Da verdade da escritura E Se decepcionou Foi com a instituição mesmo E saiu Mas tem o grupo que Ouviu Uma mensagem falsa Veio encantado Por um Deus falso Por um Cristo falso E se decepcionou com ele Então tem esses dois grupos Um é falado aqui em Judas No verso 17 Vós, porém, amados Lembrai-vos do que foi predito Pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo Que dizia No último tempo haverá escarnecedores Que seguirão seus próprios desejos ímpios São estes que causam divisões Os que são sensuais e não têm o espírito Vós, porém, amados Edificando-vos na vossa santíssima fé E orando no Espírito Conservai-vos no amor de Deus Recomendações de Judas Então há essas pessoas Que vieram encantados Por uma fé falsa Por um Deus falso Porque esse Deus Era eles próprios O seu próprio desejo De ficar rico Aí ele ouve Um evangelista na televisão Um apóstolo na televisão Com todas as aspas possíveis E dizendo para ele É só vir que você vai ficar rico É só fazer assim assado Que você vai ficar rico Aí o Deus dele Que é Mamon Encantou ele dessa forma Seus próprios desejos Diz Judas Haverá escarnecedores Que seguirão seus próprios desejos ímpios Aí esse sujeito Chegou encantado Com um Deus falso E é lógico que vai haver Um desencantamento Porque não vai acontecer Aquilo que disseram para ele Que vai acontecer Então Aí ele sai da igreja Dessa instituição Que é uma igreja falsa Que segue um Deus falso Então Ele está decepcionado com a igreja Mas não é A Universal Assembleia do Santo É um ramo Talvez a decepção da pessoa Não é nem com o corpo de Cristo Mas com a igreja Institucionalizada E a ideia Os anti-igrejas Justamente batem nessa tecla Dessa ideia do sistema Como que a igreja Funciona no sistema Hierarquia Algumas pessoas não concordam Não concordam com isso Então nós podemos concordar Nós três Que embora não seja justificável O afastamento da igreja É pelo menos aceitável Algumas pontuações Que essas pessoas Que se dizem desigrejados Sim Porque há esses desiludidos Que no final das contas Estão desiludidos consigo mesmo Seus próprios desejos Mas há esse outro grupo Que está desiludido Que de fato sofreu com a igreja Que realmente sofreu Algum tipo de abuso emocional Algum tipo de pressão desnecessária Ou alguma coisa do tipo A escritura nos recomenda Dar suporte aos mais fracos Não afastá-los de nós E muitos de nós fazemos isso Eu tenho a impressão Que para mim parece Que essa debandada De crentes da igreja Elas se dão mais Em pessoas que Nasceram num ambiente De igreja Num ambiente evangélico Por exemplo Eu não sei se isso é um ponto Muito mais preocupante Para a gente poder repensar Uma pessoa que nasceu Num berço tido como evangélico Em determinado tempo Principalmente na adolescência E juventude Essas pessoas abandonam A igreja Então a gente precisa No mínimo pensar isso A gente já comentava aqui Que os nossos líderes Mateus por exemplo Precisam dar uma repensada Sobre isso Ouvir mais essa comunidade Esses questionamentos Dessas pessoas Devem ser levados Em consideração Deve ser levantado Tempo em reflexão Para a gente olhar Onde a gente está errando E consertar de fato Porque nós estamos aceitando Que os argumentos Dessas pessoas São válidos para nós Pensarmos e refletir Exatamente Meus irmãos Continuem com a gente Nós vamos fazer um pequeno intervalo E vamos voltar Hoje nós estamos comentando aqui Com o professor Joás Juntamente com o Mateus também Sobre o fenômeno Dos desigrejados Qual que é a importância Da igreja Para a minha vida Qual que é a importância Da minha vida na igreja Eu preciso também repensar isso E nós voltaremos já já Para levantar E refletir Sobre mais algumas questões Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios e conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD E ai deep Inscreva Olá, meus irmãos! Nós estamos de volta com o nosso programa Conexão Teológica. Hoje nós estamos tratando esse tema muito importante, falando sobre o fenômeno dos desigregados. O que está acontecendo com o povo, que o povo tem abandonado tanto a igreja? E mais do que abandonar a igreja, abandonar a igreja, deram um nome a esse movimento. Tem gente sendo pastoreada pelo YouTube, com pastores que não conhecem. No primeiro bloco, aqui nós levantamos algumas questões, definimos aí os grupos de desigregados. Nós entendemos que alguns não são justificáveis, porém são aceitáveis algumas pontuações que se fazem quanto a igreja como organização. Também levantamos aqui que se eu sou a igreja, por que eu devo congregar? Por que eu devo ir à igreja se a igreja sou eu? E entendemos que alguma coisa tem vida que a gente só encontra no corpo. Se tem uma coisa que o apóstolo Paulo ensinou, é que a Bíblia ensina, pelo menos tem duas ideias daquilo que Deus deixou para a igreja, quando o assunto é a igreja. Primeiro, a gente vê a Bíblia tratando a igreja como povo, e segundo, a gente vê a Bíblia tratando a igreja como corpo. Então, não dá para ser igreja sozinho, Línica. Não dá para ser corpo sozinho, não dá para ser membro fora do corpo. O membro fora do corpo vai apodrecer, não subsiste. Nós acreditamos que essas pessoas que têm aversão à igreja é meio que, como eu posso dizer, contraditório. Porque elas foram à igreja, se decepcionaram com a igreja, se revoltaram com a igreja, e estão dizendo, eu não vou na igreja porque na igreja não tem ninguém que preste. Eu não vou na igreja porque a igreja está toda errada, a igreja está cheia de pecado, esse pastor está todo errado. Então, eles saem da igreja. Então, nós temos o movimento dos desigrejados do lado de fora da igreja, condenando quem está do lado de dentro. Então, eles são os santarrões que não conseguem conviver com o pecado do que estão do lado de dentro. Então, eles saem, eles estão do lado de fora da igreja, condenando aqueles que estão do lado de dentro. E nesse cenário, os santos que estão do lado de fora e os pecadores que estão do lado de dentro, eu, particularmente, prefiro ser o pecador que está aos pés de Jesus. Será, professor, que o excesso de santidade ou uma pseudo-santidade de alguns faz uma pessoa se tornar desigrejada? A pessoa achar que ela está em um nível tão grande que vai dizer, essa igreja para mim não presta, eu vou sair dessa igreja, vou ficar em casa agora. Meu Deus. Meu Deus. Se é esse o caso, se a pessoa é tão santa assim, aí que ela deve ficar na igreja. Para ver se santifica o resto do povo. Porque ela vai contagiar os outros. O que a igreja mais precisa é de santidade. Então, esse sujeito é um sujeito extremamente necessário na igreja, no ambiente da igreja. Jesus falou, pelo menos em duas passagens, que não existe nem culto sem comunhão. A fé, não, mas a fé é pessoal. Sim, é pessoal, mas não é exclusivista. É pessoal, mas não é uma coisa que é só sua. A fé é sua, mas é para você compartilhar. A comunidade dos santos é comunidade porque é onde a unidade é a coisa mais comum que existe. São vários que estão pensando com a mesma mente, a mente de Cristo. E no capítulo 5 de Mateus, parece que está muito distante do que a gente está conversando, mas isso aqui é muito esclarecedor. Mateus 5, verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois venha apresentar a tua oferta. Ele está falando de um tipo de culto. Esse era o culto vigente na época. Eu venho trazer a minha oferta ao Senhor, venho falar com Deus, ouvir a voz dEle e tal. Esse é o meu culto. Eu não devo praticar esse culto antes de me lembrar do irmão. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Então eu lembro do meu irmão. O meu culto tem que ter o meu irmão. Pelo menos a lembrança dele. Exatamente. Já que a fé é particular, é particular, mas não é privada. Porque mesmo quando eu estou cultuando particularmente, eu devo lembrar do irmão. Se eu lembrar do irmão e lembrar que ele tem alguma coisa contra mim, antes do meu culto, eu vou lá no meu irmão, me reconcilio, eu te ofendi, você ficou chateado comigo, com ou sem razão. Eu preciso me reconciliar porque eu preciso cultuar. Esse é um ponto. Outro ponto, Marcos 11, verso 25. E quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai para que vosso Pai que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Porque se vós não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Então é outro culto particular, onde eu me lembro do irmão, mas agora eu me lembro é que ele me ofendeu. Da mesma forma, o meu culto é infrutífero, improdutivo, não é culto se eu não perdoá-lo. Se não for em favor do outro. Então, o meu culto sempre vai depender da comunhão. É por isso que lá em Atos 2, 42, está as bases, os fundamentos da igreja, que é a doutrina, a comunhão e a oração, a doutrina dos apóstolos na comunhão dos santos e nas orações. Então, comunhão está no centro disso tudo, não é à toa. Doutrina, comunhão e orações. A comunhão é central para a fé cristã. Eu sou tão entusiasta da igreja que eu acredito verdadeiramente, acredito com muita convicção, e se você tiver tempo eu te mostro os argumentos, que a igreja começou no deserto. É por isso que chamava carral, congregação. Eu acredito que começou lá no deserto. O povo saiu do Egito, igreja. O que Deus falou? Libera o meu povo aí, não é porque eu vou levar eles para uma terra. O meu negócio com eles não é terra, eu quero comunhão. Eles vão me prestar um culto no deserto, eles vão celebrar para mim uma festa no deserto. Então, o negócio é comunhão. Ele queria aquele povo todo junto com ele. Eu quero ler um texto aqui também, só para fortalecer os argumentos. De Hebreus 10, 25, nós estamos pontuando aqui. Não deixando de congregar como é costume de alguns. Está dizendo o escritor aos hebreus. Então, essa ideia de desigrejado não é uma ideia de hoje, não. Então, a ideia de deixar de congregar já é desde os tempos bíblicos. Aí o escritor vai continuar dizendo assim, não deixar de congregar como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Ou seja, existem coisas que a gente só consegue fazer na companhia um do outro. Então, por isso a importância da igreja. Então, por isso a importância do culto, de eu vir ao culto, embora eu seja uma igreja particularmente, eu preciso vir ao culto, porque tem coisa que eu só viverei na companhia do outro. Então, essa é a ideia da comunhão. A importância da igreja para os dias de hoje se dá, eu acho que basicamente nisso. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu tenho qualidades que você não tem e que você precisa. Igualmente, você tem funções que eu preciso e que não acho em mim mesmo. Então, com você, eu sou melhor. Com você, eu estou mais preparado para enfrentar os desafios que a vida atual me propõe. Exatamente. E tem um texto bíblico, por exemplo, quando a gente vai olhar o fruto do Espírito, a gente entende que o fruto do Espírito se manifesta em contexto de comunidade. Então, todo fruto que o Espírito me dá, ele é em favor do outro. Então, não dá para eu falar de longa-animidade, por exemplo, esse fruto é um fruto em favor do outro, o amor é um fruto em favor do outro. Então, tudo que o Espírito Santo me dá, os dons também é em favor de comunidade. Então, se eu tenho um dono da profecia, é para usar pela comunidade. Os dons que eu tenho é para a comunidade. Então, por isso a importância de congregar. Tem alguns gomos desses frutos aí que alguém até argumenta, os mais egocêntricos, argumentam que é possível. Não, paz. Paz é eu lá naquele monte lá, sozinho, eu e Deus e a natureza. Isso é que é paz. Agora, amor, alegria. Como que é alegrador você se encontrar com alguém que você ama? É tão diferente da alegria que você tem consigo mesmo? Se é que isso existe. Paz, longanimidade, benignidade. Como é que eu descubro que eu sou benigno se eu não me relaciono com ninguém? E talvez seja por isso, porque a gente não entende essa ideia de ser benigno, ser longânimo, que há essa debandada de igreja. Porque eu não quero ter paciência com o erro ou com o pecado do outro. Eu quero que todo mundo tenha paciência com os meus pecados. Geralmente. E em contrapartida, eu não quero oferecer essa mesma paciência com o erro do outro. Talvez seja por isso que as pessoas estão largando a igreja, Matheus. Falta de paciência. Geralmente, essas pessoas são muito tolerantes quanto aos seus pecados, mas não está nem um pouco de ser tolerante com o pecado do irmão. Isso também é um fator primordial para as pessoas se afastarem da congregação. Eu preciso, a gente está concordando aqui que a gente precisa congregar. Alguns pontos, algumas críticas quanto à igreja institucionalizada são aceitáveis. E a gente entende que a gente precisa debruçar sobre isso, assentar com as pessoas, conversar, entender por que estão se afastando. Eu acho que é uma pergunta que soa na nossa cabeça. Se eu não for à igreja, se eu não for à igreja, nunca participar de uma igreja, decidir congregar em casa, eu não posso ser salvo se eu não for? Se eu não for numa igreja? Não dá para falar de salvação se eu não for na igreja? É claro que a pergunta é para o Matheus, que é convidado, deve falar mais do que nós. Então a pergunta é se existe a possibilidade de salvação fora da igreja. Eu acredito que uma pessoa pode conhecer a salvação aonde quer que ela esteja. Ontem, falando no estudo da nossa igreja, falando sobre pentecostalismo e enfatizando esse neopentecostal, eu disse que eu acredito que as pessoas podem ser salvas lá. Eu acredito que as pessoas possam conhecer a Jesus e a verdade libertar, como que a escama cair dos olhos e elas enxergarem a verdade. Porém, é impossível essas pessoas salvas continuarem lá. Da mesma forma, aplicando para nós no movimento desigrejado. Eu acredito que uma pessoa sozinha, com a Bíblia em casa, em oração e meditação, possa descobrir a verdade revelada pelo Espírito Santo e através da Palavra. Porém, na medida de que essa pessoa vai conhecendo as Escrituras e lendo a Palavra, automaticamente a Bíblia vai direcioná-la para alguma congregação, para alguma igreja mais próxima da Bíblia. Então essa revelação da Palavra, da verdade, fará com que a pessoa convirja para o corpo. A Bíblia conduzirá ela à congregação. As Escrituras apontam para a igreja. Certamente. Concordo com isso. Sem dúvida nenhuma. É lógico que a salvação é um fenômeno esplêndido. Não dá para explicar, né? É um fenômeno da graça de Deus que é inexplicável. Mas no sentido de que alguém pode ser salvo sozinho. Sim, acredito. Agora, se ele tiver tempo, ele vai se imergir na comunidade dos santos, para exercitar os dons, para ser edificado pelo outro, para ser disciplinado quando necessário, para ter o suporte quando estiver fraco, então, fatalmente, alguém pode ser salvo sem a comunidade, sozinho, se ele não tiver tempo de ingressar na comunidade. Para complementar, quando a gente fala de salvação pela fé e pela graça, a gente está dizendo que a salvação é de graça e independente da igreja. Se a gente colocar que só pode ser salvo dentro da igreja, então a salvação não é pela graça, é pela igreja. Então, a pessoa é salva pela graça, ela não depende da igreja para ser salva. O ladrão da cruz congregou em qual igreja? Ele não congregou. Então, como o Joás disse, a questão do tempo e da oportunidade. Uma pessoa pode conhecer a Cristo através da revelação num momento. E se Deus a tomá-la para si, eu acredito piamente que ela será salva. Mas se ela tiver a oportunidade de conhecer as escrituras, como eu já disse, as escrituras direcionarão a essa pessoa, a congregação, a comunhão com o seu próximo e o exercício da comunidade cristã, que é a igreja. Amém. Você que nos ouve aí na sua casa, talvez esteja desigrejado, abandonou a igreja, te decepcionou. Professor, o que eu devo fazer se a igreja me decepcionou e eu sair da igreja? Dá mais uma chance para a igreja. Assim, se for uma decepção justa, nós apontamos algumas aqui, a instituição não é igreja nada, o evangelho que eles pregam não é evangelho nada, esse Cristo que eles apresentam, qual Jesus? Não é o Jesus da escritura. É justificável. Tinha que sair mesmo. Você está certíssimo, está correto. Agora, se for essas outras coisas que nós apontamos, é decepção com alguém, pessoas são falhas e elas estão na igreja por causa disso, porque são falhas e precisam ser aperfeiçoadas na comunhão. Então, dá mais uma chance. Procura uma igreja bíblica, como o Matheus falou aqui algumas vezes, procura uma igreja bíblica que vai dar certo. Perdoa a gente nas falas que nós cometemos, mas a ideia de aperfeiçoamento na comunhão, aperfeiçoamento na fé é que mantém a gente. Conclua para a gente, professor. Então, um recadinho para essas pessoas que se encontram nesse estado de desigrejado, dê mais uma chance não só para a igreja, dê mais uma chance para você mesmo. Você precisa da igreja. A igreja precisa de você no que tange da sua função, a sua função no corpo, mas você também precisa da igreja. Você precisa da vida do corpo. Se você está decepcionado com certa igreja, procure outra. Nós não estamos fazendo propaganda especificamente da denominação, mas nós estamos fazendo propaganda do reino de Deus. Há igrejas de todo tipo e para o seu gosto. Dê mais uma chance para a igreja. Irmão, você que nos acompanhou até o momento, muito obrigado. Espero que você seja edificado pelo nosso programa através desse tema que nós apresentamos aqui. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Matheus, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Thiago. Deus abençoe. Professor Joás, muito obrigado. Deus abençoe. Pátio Senhor, meus irmãos, fiquem com Deus. Olá, a paz do Senhor. Eu quero ler com você, que está escrito na Palavra de Deus, na carta de Filipenses, capítulo de número 4, o verso de número 4. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo regozijai-vos. É interessante que o original dessa palavra regozijar é alegria, é felicidade, é gozo. Só que não é uma alegria como algumas pessoas imaginam, essa alegria passageira, né? A alegria da carne, da curtição, muitas vezes da bebida, dos vícios, né? Não, essa alegria que o Espírito Santo, através de Paulo, deixou registrado para nós, é uma alegria profunda, de gozo, do íntimo. Interessante que quando Paulo escreveu essas palavras, os estudiosos vão dizer que Paulo estava preso. Ou seja, Paulo estava vivendo um período e um tempo de adversidade. Você sabe que a adversidade é problema, né? É obstáculo, é dificuldades, é aqueles períodos de sofrimento, de dor. E Paulo, exatamente nesse período, ele está falando de regozijo, de gozo, de felicidade. Talvez alguém poderia perguntar, como que Paulo, ou como que ele está expressando, falando de alegria, de gozo, de felicidade, sendo que ele está vivendo um tempo de sofrimento? É porque Paulo tinha algo na vida, aleluia, que nós precisamos preocupar em ter. Em um tempo como nós estamos vivendo, em momentos de adversidades que nós passamos, nós precisamos lembrar do que Paulo tinha. E talvez você me pergunte, pastor, o que que Paulo tinha que mesmo preso, mesmo sofrendo, ele estava falando de gozo, de felicidade, de regozijo? Paulo tinha a certeza de quem era o Senhor da sua vida. E o Senhor da vida de Paulo era Cristo Jesus. Jesus era o Senhor da vida de Paulo. E por isso Paulo teve tanta autoridade para poder dizer, né? Em um momento de dor, de sofrimento, repito, ele falar de alegria. E eu quero perguntar a você, quem é o Senhor da sua vida? Talvez você está vivendo tempos de dificuldades, tempos de sofrimento. Talvez você agora está enfrentando problemas que você não sabe como resolver. Não vê uma saída para essa situação. Eu quero te dizer que existe uma saída. E a saída, e quem pode trazer alegria, a verdadeira felicidade, o verdadeiro gozo, para a sua vida, chama-se Cristo Jesus. Jesus, Jó entendeu isso. Talvez você diz, mas Jó era Antigo Testamento. Passou sim, mas a alegria que havia em Jó, é a alegria proveniente do céu. A mesma que Paulo sentia e viveu. E no momento de maior dificuldade da vida de Jó, a Bíblia diz que Jó se alegrou no Senhor. Jó disse, Deus me deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu faço uma pergunta para você. Quem tem sido o Senhor da sua vida? Quem tem sido o condutor da sua vida? Se você ainda não tem essa resposta, eu te aconselho. Receba Jesus como Senhor. Receba Jesus como dono. Porque a palavra Senhor no original é dono. Que Jesus seja o dono da sua vida. E você vai viver esse regozijo, esse gozo, essa felicidade, independente das circunstâncias. Independente da forma que você, ou perdão, do momento que você está vivendo. Independente dos problemas que você está enfrentando. Haverá um gozo na sua alma. E o responsável por esse gozo, por essa felicidade, só Jesus pode trazer essa felicidade verdadeira no mais profundo do homem. Que Deus te abençoe e receba Jesus. Convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. E você vai se regozijar nele e na presença dele. Deus te abençoe.